E aí, pessoal? Professor Jorge Krug, do Docto Festibulares, fazendo a resolução da prova da Unifra, verão 2017, questão número 18, a matemática no cotidiano. Começa assim a pergunta, né? Observe as informações a seguir e aqui começa com uma ilustração, onde tem o gurizinho ali tomando o banho, onde tem uma torneira que tem a posição Q1, Q2 e Q3 e que me dá vazão de água do chuveiro de acordo com a sua posição. Diz que na posição Q1 do registro, o consumo é de 4 litros por minuto, na posição Q2 é 6 litros por minuto e na posição Q3 é 8 litros por minuto. Muito bem, temos aqui, conforme continua a pergunta, duas situações envolvidas. A situação 1, onde a posição da torneira do registro é a posição Q3 e a pessoa leva 9 minutos e 30 segundos para realizar o seu banho, né? Ou seja, 9,5 minutos. Na situação 2, nós temos várias etapas do banho dessa pessoa. Ela leva 1 minuto e 30 segundos de banho na posição Q3 na posição Q3. Depois ele desliga a torneira, fecha a torneira, né? Por 2 minutos para essabuar o corpo. Durante 2 minutos para enxaguar o corpo, o registro fica na posição Q2, que tem menor vazão de água. Depois, durante 1 minuto e 30 segundos, na posição fechado, para passar o shampoo no cabelo. E depois, durante 2 minutos e 30 segundos, para retirar o shampoo do cabelo e finalizar o banho, ele fica com a torneira no registro na posição Q3. Totaliza, então, 9 minutos e 30 segundos. Só que, deste tempo, ele fica 1 minuto e meio na posição Q3, a torneira aberta, e fica 2 minutos e 30 segundos também na posição Q3. Ou seja, então, ele fica 4 minutos na posição Q3. E fica 2 minutos na posição Q2 com o registro, ou seja, a torneira aberta, né? A pergunta diz o seguinte. Alterando os hábitos de um simples banho, além de proporcionar sustentabilidade hídrica, garante-se a redução dos custos, se determinada companhia de ensinamento, cobra do usuário R$ 4,90 por metro cúbico, a economia diária aproximada em reais, que uma família de 4 pessoas vai ter, se cada um tomar um banho diário, mudando os hábitos, passando da situação 1 para a situação 2 é D. E ali diz 56 centavos, 63 centavos, 72 centavos, na letra D 83 centavos e, por último, R$ 1,01. Vejamos, então, a resolução. Situação 1, aonde a pessoa deixa a posição da torneira na posição Q3, onde tem maior vazão de água, durante 9,5 minutos. Há um gasto de 8 litros de água por minuto. Logo, 8 litros vezes 9,5 minutos dá um total de 76 litros de água consumidos nessa situação 1. Na situação 2, a torneira fica aberta na posição Q3, durante 1,5 minuto, mais 2,5 minutos, totalizando 4 minutos. Ou seja, 4 minutos vezes a vazão da água na posição Q3, que é de 8 litros por minuto, dá um gasto de 32 litros de água. Na posição Q2, ele fica 2 minutos. Portanto, faça 2 vezes a vazão da água na posição Q2, que é de 6 litros por minuto, ele gasta 12 litros de água com a torneira na posição Q2. Portanto, o total de água consumido na situação 2 é 32, que é a torneira no registro Q3, e mais 12, que é a torneira no registro posição Q2. Dá 32 mais 12, 44 litros. Logo, a economia de água é de 76 litros de água na posição 1, menos 44 litros de água na posição 2, dá uma economia de água de 32 litros. Só que eu tenho que passar este volume de água para metros cúbicos, porque o custo da água está em metros cúbicos. Para isso, a gente faz 32 dividido por mil ou multiplicado por 0,001, que totaliza então 0,032 metros cúbicos. Como cada metro cúbico custa R$ 4,90 e é para 4 pessoas, concluímos que 0,032, que é a quantidade de água consumida, ou melhor, que é a quantidade de água economizada, vezes R$ 4,90, que é o custo de um metro cúbico, vezes 4 pessoas, dá um valor de R$ 0,63. Aproximadamente, esta é a economia de água, portanto, a resposta correta é a letra B, Brasil. É isso aí, pessoal! Tchau! 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 Tchau!